Que a gente ama uma decoração atemporal por aqui, vocês já sabem. E hoje eu vou apresentar justamente um quarto muito simples com uma decoração atemporal e aconchegante que você pode tirar muitas dicas aí para a sua casa também. Olá, eu sou a Calícia Bos e seja bem-vindo ao canal da Bos e Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje eu vou te apresentar um quarto lindo. Que é para uma senhorinha, mãe do meu cliente. Com uma decoração clean, atemporal, lindo, aconchegante que dá vontade de morar ali dentro. E eu tenho certeza que você vai ficar também. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica, nenhum conteúdo desse canal. Eu sei que pode te ajudar muito aí na reforma da sua casa. Vamos passar para a tela do meu iPad para a gente conhecer esse espaço e ver as imagens renderizadas desse projeto que está lindo. Começando então pela planta do quarto, para a gente entender como funciona esse ambiente. A entrada do quarto, ela acontece por aqui. E aqui a gente tem uma outra porta que vai para o banheiro, já que isso aqui é uma suíte. O quarto tem uma janelinha apenas nessa parede. E a gente tinha esse desafio de ter um dentinho ali dentro do quarto. Nós optamos por manter o guarda-roupa na posição original. A gente só fez um guarda-roupa novo. Então, a gente manteve o guarda-roupa nessa parede. O antigo dela chegava só até aqui e não era muito legal. Então, a gente optou por fazer um guarda-roupa maior, chegando até a parede e tendo um nicho nesse cantinho que vocês já vão ver como que ele funciona. Outra coisa que a gente também optou por deixar na mesma posição foi a própria cama. Isso foi algo que a gente discutiu com os clientes. Algumas opções de layout para esse quarto. E ela preferiu manter a cama onde está hoje, que é justamente no centro dessa parede com as duas mesinhas laterais por aqui. Esse quarto não tem televisão, ela não sente falta disso. Então, vocês vão ver que a gente não tem esse tipo de rack, imobiliário, nada disso. Basicamente, é o guarda-roupa, a cama, as duas mesas laterais. Colocamos um recamier na frente da cama, já que a gente tem espaço e ele é bem útil. E só. O restante é só decoração. Vamos agora para as imagens renderizadas e ver toda a decoração do quarto. Começando logo pela parede principal, que é a cabeceira da cama. Nós optamos aqui por trazer uma cabeceira acolchoada nessa meia parede, com esses gomos bem grandes, quadrados, num tecido de linho, mas bem gostoso e aconchegante. Tem, obviamente, uma fitinha de LED aqui por trás. Vocês sabem que a gente gosta bastante dessa iluminação na cabeceira, porque ela pode virar uma iluminação de leitura, algo mais acolhedor, para você não precisar ligar todas as luzes do quarto. Também optamos por fazer uma caixa de tinta. Exatamente. A gente fez uma caixa com uma tinta um pouco mais quentinha, transformando essa parte da parede como se fosse um recanto mais recluso, sabe? Algo mais fechado mesmo, para dar essa sensação de aconchego no quarto. Já que todas as outras paredes a gente deixou no branco neve mesmo. Aqui na cabeceira, a gente aproveitou a profundidade que ela nos dá, para usar como uma prateleira de quadros. Então, a gente apoiou esses dois quadrinhos aqui em cima também. As duas mesinhas laterais, que são branquinhas com os pés metálicos, para combinar com o recaminher na frente da cama. E a gente optou por, de um lado, ter uma luminária de mesa mesmo, e do outro, um pendente na mesma pegada, só que vindo do teto. Na parede da janela, obviamente, a gente trouxe toda uma cortina, para fechar essa parede e deixar o ambiente ainda mais aconchegante. Eu gosto muito de cortina para quarto, porque eu acho que o tecido, ele traz esse aconchego a mais. E anota a dica que eu vou te dar agora. Não sabe que cor de cortina escolher para a sua casa, quer conseguir combinar com a decoração? Então, escolhe um linho off-white, que não tem erro. É o que a gente escolheu para esse projeto e fica super bonito. E só para finalizar, essa é a nossa primeira imagem. Vocês estão vendo que a gente tem um espelhinho aqui do lado. Isso porque já é aquela parede do dente que vocês viram lá na planta. E nós optamos por colocar esse espelho com essa meia lua em cima, bem de frente ao armário, para ela conseguir se arrumar e se ver por ali também. Bom, do outro lado, que é onde a gente tem a porta de entrada do quarto, que é essa daqui, nós temos, obviamente, o espaço ali da porta abrir e aqui todo o guarda-roupa com quatro portas de correr. Então, a gente tem duas portas aqui e duas portas aqui. Fizemos uma iluminação de LED em cima do guarda-roupa, que é algo que a gente gosta bastante de fazer aqui nos projetos, para iluminar bem de frente quem estiver pegando as roupas por ali. E essa partezinha do armário é uma parte de nicho, que a gente fica vendo de frente para a porta e vocês já vão ver como isso funciona. Aqui é a parede da lateral da cama, junto à porta. E percebam uma coisa, é uma parede branca e vazia. Os vazios fazem parte da decoração. Então, para com essa mania de não poder ver uma parede vazia que nem essa querendo enfiar um quadro, uma escultura, um trem, não precisa. Os vazios, os espaços brancos, eles fazem parte também da decoração, eles também trazem a temporalidade, eles também deixam um ambiente aconchegante e com personalidade. Poderia colocar um outro quadro ali? Se fosse parte da personalidade da cliente, poderia, mas não é necessário. Isso eu estou falando porque eu estou cansada de receber perguntas no Instagram da pessoa falando tem uma parede vazia, o que faço com ela? Amor, se você não sabe, é melhor não fazer nada. Porque o espaço vazio também faz parte. Então vejam aqui como essa parede branca vazia completou esse ambiente sem precisar de nenhum outro elemento. Depois vocês ainda falam que reformar é caro, vocês fiquem tentando de colocar coisa aí na parede de vocês. E nessa outra imagem a gente consegue ver aquela história do nicho do guarda-roupa que eu expliquei para vocês, que é essa lateral aqui. Nós trouxemos esse amadeirado desse lado, eu estava sentindo falta, né? Eu sempre falo para ter o amadeirado no quarto e você já ia nos comentários dizer que esse quarto não tem madeira. Pois está aí. No nicho na lateral do armário, a gente colocou esses nichos, não só para ter ali objetos de decoração, mas para quando abrir a porta do quarto não ver de cara uma lateral branca de armário. Então a gente trouxe essa gracinha a mais que também deixa o quarto com mais personalidade, mais aconchegante. Sem contar que ela é uma senhora bem religiosa, tem bastantes imagens, e a gente precisava encontrar o local para elas ali, que ganhou um altarzinho em um desses nichos. Ali no fundo a gente tem a porta do banheiro, que é aquela dali do fundo, e vocês veem que é um corredor direto. Sai do banheiro, já está no armário para conseguir se trocar, e na frente já tem a cama. Aqui mais algumas imagens do quarto, então perceba que essa caixa de tinta que eu falei para vocês, todo o piso desse quarto é o mesmo da casa toda, que é um porcelanato acetinado, e a gente optou por mantê-lo assim mesmo, sem tapete, sem nada, e eu acho que o quarto já está super aconchegante e bonito desse jeito. Aqui mais uma visão que dá para ver bem os nichos na lateral do armário, já que a gente tem essa visão mais lateralizada. Aqui como funciona um pedacinho da cabeceira como prateleira, já que a gente fez uma estrutura em MDF para receber o acolchoado. E aqui um pedacinho daquele corredor do banheiro para o quarto, que é justamente onde a gente tem o espelho na parede para ela conseguir se arrumar. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por esse quarto, eu gosto muito desse tipo de decoração, é uma decoração que não envelhece, que daqui a 10 anos ele vai continuar um quarto muito bonito, muito atemporal, e é isso que a gente procura fazer em muitos dos nossos projetos, trazer essa temporalidade, porque a gente sabe que reformar não é algo barato, e você vai investir uma grana para deixar a sua casa aconchegante, e imagina se isso daqui a 5 anos está fora de moda. Não é legal. Então a gente procura trazer essa ideia para os projetos justamente para que você daqui a 50 anos ainda ame a sua casa. Inclusive, se você estiver procurando ajuda para reformar ou construir a sua casa, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição, e a gente vai poder conversar e te ajudar muito aqui. Agora me conta, você teria esse quarto aí na sua casa para você, para sua mãe, para uma filha? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até mais!